Fala aí galera do canal Versátil, eu sou o Viltrame Eu sou o Daniela Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um react E, porra, mais um vídeo do Jag aí Dessa vez! Se ele não tá participando No meio do canal aí, né? Exatamente E, porra, a gente tá fazendo aqui Até antes um pouco da música sair, mas Tá lá no canal dele Por acaso a gente tem um link, né? Olha que... Olha como a gente tem contatos nesse mundo, né? A gente conseguiu o link antes da música do Jag Induz Fracassar Produção do Dragon Boss Exatamente, cara! E, tipo, a música ela vai sair daqui a pouco Você provavelmente já tá escutando ela pra caralho Quando você tá vendo esse vídeo Mas a gente tá vendo pela primeira vez daqui a... Quer dizer... A gente viu algumas coisas da pré-produção, sabe? Eu, praticamente, vi também a parte da produção musical Um pouco da parte da produção do clipe Mas a edição final, que o Dragon Boss sempre vai de uma forma muito foda, né? A questão é mais que, tipo, o Jag ele tá em outro estado E ele mostrou coisas pra gente Mas a gente viu o resultado final? Não! A gente vai conferir junto com vocês aqui Deixa o seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho Segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aí Isso é muito importante Também é importante você seguir na Twitch Porque... Porque sim Só porque sim Segue lá E tem um e-mail aí na tela De qualquer tipo de contato comercial Você manda um e-mail pra gente lá E o Daniel vai responder da melhor forma Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí Fracassar, não vou falar Fracassar, não vou falar Eu me sinto vazio, frio, muito frio Sentindo os mais cansados, a alma se respira Me iludo com o topo, cabeça muito louco Piso, bolso, fé, fora A fama que não falta, a grana tá em alta As mina casalota, mas nada que me salva E a corda não ajuda, mas sigo na minha luta Um zen que tudo cura e um vivo na luxúria Fracassar, não vou falar Já não sei, mas quanto tempo deve esperar acontecer Só sei que eu quero ficar rico antes de morrer Sabe bem como as coisas nem sempre são como espero Sabe, eu perdi algumas coisas pra poder sair do zero Se eu for embora, quem comemora? Vinte e três infernos e ainda é frio lá fora Amor não chora, perdi minha hora Vinte e três mil dias, quando se ir em droga Vinte e três infernos, quando se ir em droga Fracassar, não vou falar Fracassar, não vou falar Fracassar, não vou falar Fracassar, foda véio, foda Ele, Elements e Conquista Paran Fracassar, muito da hora e muito diferente do que a gente tava esperando Muito diferente, porque ele mudou bastante coisa Tipo, tá aquele samplezinho ali do Escape The Fate, baroto. E cara, pra falar a verdade, tipo, eu só tenho na minha cabeça que essa letra tinha sido feita, digamos, de alguma outra maneira. Porque ele já tinha me mostrado essa parada antes e, tipo, há muito tempo atrás. Não era coisa de agora. Galera, era outra forma. Era outra forma completamente. E agora que a música mudou, ficou até mais legal. Porque, tipo, era algo que eu conhecia, mas de uma maneira que eu não sabia como ia vir. Gente, ele tá conseguindo agora encaixar bem melhor a melodia, tá ligado? Porra, isso a gente tá vendo a evolução já desde o congelado, ele também já tava fazendo uma parte bem mais melódica, tipo... Ele já tava mostrando muito mais das coisas que ele tava fazendo. Exatamente, a experiência, tá ligado? Aprendendo a experiência aí de estúdio, que é importante pra caralho. Porra, experiência também no som, cara. Porra, clica e tal. E como o tempo vai passando, as coisas elas vão acontecendo, tá ligado? Porra, ele tá correndo atrás pra caralho e... Sim. E essa música, cara, a gente, você vê que ela tem uma mensagem muito nisso, né? E que o Jack, ele tem trago bastante essa mensagem, porque... É, ele não fracassava. É, em caso você não conhece... É, exatamente, tipo... Sabe do motivo disso? Tem até, digamos, que ele tem outras músicas contando alguns pedaços do porquê que isso acontece. Mas... Não deixa de ser algo, assim, uma mensagem muito pessoal e que... Talvez se ele tivesse aqui, ele pudesse explicar melhor pra vocês especificamente o motivo. Mas eu acho que, tipo assim, não precisa, né? Não precisa, não precisa. E a mágica da parada é justamente essa, tá ligado? Tipo, passar a mensagem de não fracassar... Você não precisa explicar pra pessoa... Exatamente. Porque todo mundo tem esse sentimento em você, cara. Todo mundo tem um pouco disso, de, tipo, de não querer ficar pra trás, de não querer... Fracassar, de não ter um projeto, tipo, que consiga levar pra frente. Sim! E ter tudo aquele negócio... Você já ter na sua cabeça, ter feito um projeto virar... E as coisas não terem seguido exatamente do jeito que você tava pensando. Então, tem muito dessa música, dessa carga do Jack, mas a gente vê muito isso com o Doos também, tá ligado? É, exatamente. Encaixou muito com o Doos e não só, tipo, pra essa música. Encaixou com a mensagem que o Doos já tem trazido algumas músicas e que a gente já tem batido nessa tela. O Doos, ele tem muito dessa mensagem dele também, de fazer o corre dele virar a qualquer custo, mas isso é muito, por quê? De você... De você ver as paradas que ele tá fazendo, né? Tipo, 23 de inverno, você ainda continua a ficar lá fora. Exato, tipo, é você continuar com aquela mentalidade de que você tá aqui pra fazer o bagulho virar, pra você crescer. E você também mostrar muito desse crescimento dentro da sua música, dentro das coisas que você faz. O Doos, ele tá fazendo coisa na internet há bastante tempo, do mesmo jeito. Mesma coisa. Mesmo jeito que o Jack também tá. Então, tipo, a gente vê que a mensagem, ela... Casou, tipo, o que eles queriam passar, eu acho que na hora foi a mesma coisa. Conseguiu fazer um reforma bem de vez, o bem avançado, tá ligado? Sim, e usando o full. Usando o full, como eles mesmo colocam ali na descrição, o sample de My Apocalipse do... Acho que ele teve a existência no meio, a gente até comenta, assim, com o outro. Exato, Henrique, tipo, porra, dá pra ver também da raiz do Jack. Exato, isso que eu ia falar. É a nossa raiz, mas... É a música do Jack, então a gente tem que falar especificamente dele. O Jack, ele tem nas costas dele tatuado uma capa do álbum do Escape The Fate, o Corvo. Mas tem toda, digamos, no nosso ensino médio, essa parada que o Escape The Fate, ele era muito importante, tá ligado? Então, principalmente pro Jack. Porque, tipo, a gente escutava muito as bandas emo no geral, o Escape principalmente, era uma das que a gente mais escutava. Mas o Jack, principalmente, ele era muito fã do Rooney, do Rooney Red, que era o vocalista do... Primeiro do Escape The Fate, que agora também é vocalista do Falling Reverse. E, porra, a gente vê a influência não só das músicas, nesse som, mas a gente vê influência direta. Uma influência direta na emoção, né, cara? Eu também, né? Porra! Tem toda aquela parada de você tá numa situação que ela é desconfortável, mas a mesma tela... Porta no pescoço, eles botam isso, tanto o 2 quanto o Jack, tá ligado? Algumas vezes, muito isso. Você tá muito com aquele sentimento de que, bom, você tem algo pra fazer, mas você não consegue esquecer daquilo. E essa sensação repetida faz você ficar meio cansado, tipo, muita coisa, tá ligado? E essa música, ela traz muito disso, desse cansaço justamente de você tá tentando fazer as tuas coisas, assim, virarem de a qualquer custo, como a gente mesmo tinha falado aqui. E, porra, querendo ou não, isso, né? Eu acho que eu acho tão bem, tá ligado? Exato. E toda a produção musical do Dragon Boyz, tipo, captação, mix master, beat, tudo foi eles, tá ligado? Sim. Inclusive a direção do clipe. Nessa música, o Dragon Boyz, eles conseguiram usar, tipo, muito bem, digamos que, essa parada do sample. Porque já era uma característica que a gente vinha que o Dragon Boyz ele usava. Usou na outra música do Jack, mas a gente via que até na própria carreira solo deles, onde eles botaram uma cara. Carreira solo, que eles botaram a cara deles. Eles usavam essa parada. É maneiro eles botaram a cara deles. Exatamente. E eles usaram essa parada do sample, que eu achei muito legal. E eu até tinha comentado isso no outro vídeo que a gente gravou e a luz acabou. Mas isso é algo que, quando você coloca na música, gera uma familiaridade com o público bastante grande. E isso acaba gerando mais engajamento. E principalmente a galera que não quer pessoal, tá ligado? Não perceba diretamente, sabe? Se você conhecia... Se você conhecia, vai bater uma nostalgia mesmo que você nem entenda não de jeito, tá ligado? Exatamente. E isso é muito daquela parada que, como eu tava querendo comentar no outro vídeo, antes de acabar... A música não muda bastante quando você coloca algo assim, que gera esse interesse das pessoas. Porque a gente tem já uma carreira de outro músico, que é o Rooney, que já fez uma porrada de coisa e já criou uma porrada de coisa. E a gente vê agora meio que o som dele sendo usado em outro sentido. Isso é muito legal porque a gente consegue enxergar outras coisas que talvez poderiam ter sido feitas na época e tal. Mas não só isso, como a gente consegue enxergar... Você traz a interpretação da própria pessoa que passou por isso na época, tá ligado? Exatamente. E aí você acaba trazendo de novo aquela parada da nostalgia, de todo aquele negócio que faz a gente pensar por... Porque tem toda uma carga já dele antes, né? Exato. De tudo... Se você conhece o Jagger, né? Ou de antes, ou caso você tenha prestado atenção nas coisas que a gente coloca aí na internet... Você sabe que ele é uma pessoa que é muito fã do Escape the Fate e do Fallen Reverse no geral. Então tem muito a ver justamente essa parada da raiz e das coisas que ele tá fazendo agora com a música. E muito do que a música trouxe, digamos que, da época onde a moda parou de acontecer pra hoje, tá ligado? Que as coisas já mudaram bastante. E aí que a gente vê também... É quase que um segredinho em Treve, tá ligado? A gente vê também uma invenção disso, né? É, é. É, é, hoje em dia, tá ligado? Exato. Eu vejo muito disso da galera nova do set que tá surgindo. A influência é muito forte, principalmente lá fora, mas aqui no Brasil a gente vê isso também mais forte. Porque, querendo ou não, a gente tá trazendo esse bagulho lá de fora, então... O próprio Dragon Balls faz mais... Exato, como a gente tava falando. Eles já usavam isso de várias maneiras, mas hoje em dia a gente vê esse tipo de técnica, a gente pode dizer assim, como algo que dá muito certo e que, porra... Foi muito foda ver eles, tipo, botando a cara deles agora. Não só na parte da música, mas na parte da produção musical, né? Exatamente, tipo... Literalmente botando a cara. É uma parada, assim, que a gente vai ver cada vez mais, provavelmente, eles aparecendo em clipes e coisas do tipo, mas já é, digamos que... Até porque hoje, agora, eles estão produzindo várias outras paradas, além de simplesmente as músicas deles, incluindo algumas músicas do Jack, como vocês estão vendo aí. Exatamente, segundo o Jack. Exato. Mano, muito legal. Eu gostei bastante. Se vocês também gostaram dessa música, vai lá no canal do Jack, a música acabou de sair, fala que vieram pelo Versailles. Porra... Comenta aqui. Cara, é o mais justo, né, cara? Segundo o canal dele. Exatamente. A gente quer que tenha comentário pra caralho, tanto aqui quanto lá. E é isso, tá ligado? Só dá essa moral aí pra nós. Você vai lá no canal dele e comenta. Meu trame lindão me mandou aqui de coração. Tá vendo? Você vai lá e comenta esse barulho. E é isso. Tipo, like, se inscreve, ativa o sininho. Segue a gente na rede social que está aparecendo aí embaixo, isso é muito importante. Também é importante você mandar um e-mail pra gente, porque eu sei que você quer aparecer no canal. Então, manda um e-mail aqui nesse contato que está aparecendo. Qualquer tipo de contato comercial, você manda lá e o Daniel vai te responder. Tá macioso. Até o próximo vídeo.